Atenção! Pega R$500,00 e paga só R$550,00 no cartão de crédito. São empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes sem juros. Não perca tempo, faça já o seu. Venha direto à nossa loja na unidade da rua Macílio Dias, no centro. Ou ligue 98211-8709. E você que mora no interior deve estar se perguntando como é que eu faço para fazer meu empréstimo. Você vai fazer pelo WhatsApp 99350-5931. Se quiser mais informações, ligue para o nosso saque 0800-006-0043. Aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas e sem burocracia. E tem seu dinheiro, sabe aonde? Na hora, na Gold Credit. A melhor empresa de empréstimos de Manaus. É isso aí, meu povo. Se ligou nesse recado? Recado bacana, né? Agora, meu povo, está terminando o programa desta terça-feira, Valdir. Muita informação. Quero agradecer a você. Facebook? Chama o Facebook aqui. Vamos lá no Facebook. Jogo rápido, jogo rápido que nós estamos passando o horário. Olha só, Valdir, dá uma lida aí. Aproxima, Valdir. Raimerson Xavier Rezende. Bom dia, Anamira. Lia Leão. Rapaz, a Lia Leão todos os dias. Obrigado, Lia. Um beijo. Raimerson de novo. Arlisson Lira. Lia Leão. Marta Martins. Israel Canusti. Dirlei. Raimerson Neide Souza. Lucinaldo. Lucinaldo. Acabou. Um abraço para todo mundo, minha gente. Programa que é... Porrada de audiência. Fique com o dentro. Leão quase cai a dor. Sempre com muita fé e coragem, meu amigo. Quem tem fé, tem coragem. Quem tem coragem, tem fé. Porque, papai do céu, nos protege e nos abençoe sempre. É isso mesmo, minha gente. Quero mandar um abraço para o meu pai, Afonso Aguilar. Na era poliana, que é minha madrasta. Tem meus dois irmãos. Os que estão nos assistindo lá diretamente de Terfé. Um grande beijo, meu povo. Fique tranquilo. Não faça nada de errado. E ande pela sombra. Porque você pode ser o quê? O próximo a entrar na mira. Chama ele, Valdir. Alex, meu amigo. O novo galã aqui da TV em Tempo. É isso. O príncipe, né? Diz que agora é rapaz. A responsabilidade é grande, hein? Obrigado aí pelo carinho de vocês. E parabéns por serem líderes de audiência. Luiz, Valdir, sucesso. Aprendendo com você. Recém-chegado lá do Nordeste. É isso mesmo, meu amigo. Bom programa para você. Um abraço. Tamo junto. Vamos embora. Vamos embora.